O café da manhã aconteceu na sede da Record TV Goiás e reuniu a diretoria da Unimed Goiânia e da emissora. A Unimed celebra as conquistas ao longo dos 45 anos. O sal pediátrico, inaugurado há pouco mais de 3 anos, é o nosso Cansulinha, depois do Bente Vip, que agora nós temos um Cansulinha, que é a nossa unidade de cuidados com as crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Nós tivemos a oportunidade de lançar o nosso Instituto Unimed Goiânia, que é o nosso braço social, educacional, onde nós vamos poder fazer parcerias público-privadas, entre cooperativas, para que nós possamos melhorar ainda mais nossa atuação, junto ao que nós entendemos como promotor de saúde. O presidente destaca o aprendizado da atual gestão, inclusive o que o grupo conseguiu superar com a pandemia. Nós fomos a linha de frente, nós colocamos à disposição leitos, medicamentos, insumos, o que era necessário, mas que foi uma luta imensa foi. E nós nos furtamos e eu tenho orgulho enorme de dizer que nem um, quando disse que nem um, é zero beneficiário, cliente, paciente nosso, ficou sem o seu cuidado por completo. Durante o café da manhã, foi apresentado o projeto Arena Record, que acontece na Praia dos Goianos, durante a temporada de férias de julho. A Unimed também faz ações no Araguaia, com um barco que percorre todo o rio. Nós temos barcos que vão com ações já educativas, ambientais, de coleta de lixo, seletiva, de cuidado com o rio, de cuidado com a fauna, com a flora, de não haver desmatamento, com cuidado com a própria saúde física, exposição solar, a bebida alcoólica em excesso, o trânsito, que é também um fator de saúde. E a Unimed anda uma extensão muito grande do rio. Ações preventivas e educativas que explicam o sucesso da marca, hoje com mais de 300 mil clientes e 2 mil colaboradores.